Olá, segue aqui nosso equipamento para teste de cargas, antenas etc que fabricamos, vendemos kits também de calibração para sitemaster, vendemos divisores, loads terminais de 50 ohms vai até 18 GHz, 5W, produto nacional gerando empregos aqui no Brasil, deixa eu pegar um com a nossa etiquetinha fica mais bonitinho, produto nacional gerando empregos aqui no Brasil e vamos vender esse kit nesse formato aqui ó, vai ser o load 5W, o open, então o circuito aberto e o short, que é um circuito em curto, para aferição de sitemaster, equipamentos verde e etc, e vamos ter também as cargas diferenciais nossas aqui até 18 GHz, 5W, na versão OSMA macho, BNC macho, UHF macho, TNC macho, SMA fêmea e NFêmea, tá bom? E atenuadores também ó, vamos entrar na linha de atenuadores também, esse aqui no caso ganha de 5 dB, até 18 GHz, e voltando aqui a carga do nosso cliente aqui, amigo Evandro aqui ó, é uma carga de 500W e ele vai operar aqui na faixa até 600 MHz que eu falei com ele aqui, aqui vamos ver aqui o padrão que tá dando aqui ó, tá dando 20 dB aqui ó, em 831 MHz, então produto de alta precisão e alta qualidade, vamos subir a frequência aqui, até onde vai aqui, ela vai até 1.7 GB, então eu tô aqui com 2 GB né ó, ela tá dando aqui ó, 19 dB de return loss, então um produto de alta qualidade para teste, no caso dele aqui ele vai usar para equipamentos de estética né, por via rádio frequência, vendemos outros tipos de cargas também ó, até 150W e a frequência depende da necessidade do cliente, vendemos até de 1.4 GB até 4 GHz, e potências de 50, 80, 100 e 150W, e com saída atenuada também, ou amostra de sinal maior que 30 dB, ou saída fixa de 30 dB. Temos outra versão de dissipador, temos essa versão aqui ó, deixa eu ver uma carguinha aqui ó, vamos ser na versão de 20W até 18 GB, ou até 100W né, só não sou por causa do dissipador que é menor, então até 100W aqui, com espaço de tempo aqui né, até 4 GB. Ou versão standard aqui que nós vamos vender, 100W, 1.5 GB. Produto de alta qualidade tá, e ótimo acabamento ó, esse é um N fêmea, vendemos com um N macho, e vendemos com um HF também fêmea. Temos essa versão que suporta aqui 250W, tem uma versão menor que vende aqui para 150W, tá bom? E todos eles conseguem amostra de sinal ou não tá, se desejar. Essa aqui suporta 500W, é um produto nacional, gerando empregos aqui no Brasil, tá? Isso aqui do nosso amigo aqui, cliente Evandro aqui. Tá bom ó, muito obrigado por ver nossos vídeos, agradeço aí ó, se inscrever no canal, e deixar seus comentários. Somos uma empresa nacional gerando empregos aqui no Brasil, com mais de 8 anos de mercado. O que nós estamos demonstrando aqui, porque é para o nosso cliente especial aqui, cliente sabe né, tem preferência. Muito obrigado aí, um abraço aí, e vamos até a próxima. Os produtos enrustidos que são componentes aqui para pesquisa aqui, e outros divisores aqui ó, nós vendemos para a rádio amador também. Esse aqui para ligar 5 antenas né, centro com o transmissor, e a rádio recebe por 5 antenas. Minhas imútuas diferentes né, também é um produto nacional, gerando empregos aqui no Brasil. Muito obrigado aí, um abraço aí, e agradeço por se inscrever no nosso canal, porque você contribui com a tecnologia nacional. Tá tão difícil hoje hein, e a China, ai meu Deus. Um abraço aí, vamos com Deus aí. E que vença o melhor. Até a próxima aí, valeu aí. Uma passada aqui. Que o nosso presidente aqui, respeite a indústria nacional e a pesquisa. Então não importa de chegar americano, chegar chinês, europeu, de onde que vier. Até astronauta aqui vindo de Marte, etc. Porém, os impostos dos componentes tem que ser reduzidos também. A matéria-prima tem que ser reduzida. Então a gente não consegue competir, porque algumas coisas infelizmente, devido a falta de pesquisa no Brasil, ainda é importada. Um abraço, muito obrigado aí ó. Não se esquece de se inscrever no canal. Deixar seus comentários. E que venham os europeus, chineses e americanos. Estamos prontos para o combate. Oito anos de empresa aqui de pesquisa em tecnologia. Um abraço e até a próxima aí. Não se esquece de se inscrever no canal hein. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto